Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One e é o seguinte, galera, trazendo uma notícia aqui, show de bola. Bom, tô começando aqui os rumores sobre a nova geração de videogames. Bom, e o que tá rolando mais aqui, mais na internet, é sobre o PS5. Tem várias notícias, vários rumores, a galera também tem o seguinte, né, tem que tomar um pouco de cuidado porque a galera inventa rumores pra fazer clickbait, etc, etc, etc. Que é o caso desse vídeo também, entendeu? Não, brincadeira, não é não. Então é o seguinte, então eu vou só comentar aqui o que eu vi, eu achei bem interessante, e eu vi num site que se chama Gamers & Gamers, deixa eu ver, Gamers & Gamers, é isso daí. Já vai ter traduzido de algum lugar, e eles falam o seguinte, vou ler aqui pra vocês. Prepare-se para ver cada vez mais notícias sobre a próxima geração de consoles. A remessa atual até ganhou sobrevida como o PS4, Pro e o Xbox One X. Mas é fato, o mercado já pavimenta terreno para a chegada de novos aparelhos, cada vez mais articulados nos bastidores da indústria. Um dos assuntos mais recorrentes em cima disso é a retrocompatibilidade. Recurso que ganhou valor no Xbox One e na próxima geração é especulado no Playstation também. Não sabemos se isso é verdade ou não, mas uma coisa nós sabemos e nós gostamos. A próxima geração tem que ter retrocompatibilidade, porque não é possível nós termos que comprar os jogos que nós tanto amamos de tudo outra vez. Imaginou você comprar Last of Us outra vez, você comprar Battlefield outra vez, você comprar Detroit Become Human outra vez. Pô, não é possível, cara. Não há dinheiro que aguente, ninguém tem tanto dinheiro assim na vida. Não é pra gastar tanto dinheiro com isso. Então a retrocompatibilidade seria excelente e é o que todos nós amamos. E, além do mais, tem outra coisa. A Playstation percebeu que o Xbox ganhou um mercado absurdo por conta da retrocompatibilidade. E o que não existe no PS4. Bom, isso é um problema, porque se você quiser jogar os seus jogos no PS3, cara, eu por exemplo tenho meu PS3, mas eu não jogo nenhum jogo, tem alguns, tem inclusive uns que não existem no Brasil, na PSN brasileira, só existe na PSN americana, e eu não consigo jogar, porque simplesmente o PS3 um quebrou, o outro eu uso pra trabalho, e aí eu tenho que pegar na sala, eu não trago pro quarto, e é complicado. Bom, mas a pergunta é, ninguém sabe exatamente, sobre as notícias, ninguém sabe exatamente o que é e o que não é verdade. O que é o que não é, o que é clickbait. O que é o que não é rumor, ninguém inventando história só pra poder ganhar um dinheirinho. Bom, mas o lance é o seguinte, se houver a retrocompatibilidade, espero que ela volte até o PS2, pelo menos. PS1 acho que não, não sei se PS2, né, acho que seria demais, mas PS3 e PS4, você poder jogar no PS5, seria sensacional. Pô, seria demais. Acho que é... Eita, bati aqui. Bati no meu microfone aqui, foi mal. Bom, eu acho que a Nintendo já percebeu isso, porque ela já trouxe agora quem comprar o console de... O console não, quem comprar... Nintendo Online, ela vai dar o Super Mario 3, não é isso? E outros jogos também do Super NES. Mas ela está pensando, tem uns robôs rolando também aí, mas essa coisa é pro outro vídeo, de trazer os jogos do Super Nintendo também. Não sei se ela vai vender ou ela vai dar, espera que ela dê. Se vender, acho que vai vender, né? Vai vender, vai vender. O mundo é capitalista demais, vai vender. Bom, então acho que todo mundo já percebeu que a galera gosta muito dos jogos antigos. Dos novos também, mas a galera tem uma paixão pelos jogos antigos. Vamos torcer pra essa retrocompatibilidade acontecer do PS3, PS4 e PS5. Bom, PS5, claro. Pelo menos do PS3 pra frente. Vamos torcer. Se vier PS2 e PS1 também, vai ser sensacional, não é verdade? Mas vamos torcer só por enquanto PS3 e PS4. Bom, se vier PS4, que já tá ok. Mas se vier PS3 e PS4, vai ser show. PS2, PS3 e PS4 vai ser sensacional. PS1 eu não sei porque eu nunca joguei. Bom, mas é isso aí. Galera, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Se você tá animado aí pra retrocompatibilidade do PS5 com PS4, deixa seu like também, deixa seus comentários. Um abraço. Até o próximo vídeo, se inscreva no vídeo, se inscreva no vídeo de redes sociais e valeu. Fui! Tchau! Tchau!